Bom, gente, voltei aqui da escola, né? E agora eu tô tomando o suquinho de maracujá aqui, né? Ai, amor. Aí, gente, a gente teve duas aulas vagas, a segunda e a quarta, que foi de Joana, em inglês. Então, duas aulas vagas. Atividade, tem a apostila, pra responder, que é tipo o livro português, entendeu? Tem uma atividade. Educação física, foi um texto pra copiar, que a gente já copiou. Ai, deixa eu ver. Teve a aula aqui, mais matemática. Matemática, a gente também terminou a atividade. Só que ela só recebe segunda. Deixa eu terminar de beber mais um pouquinho aqui. Tá bom. E já já vou lanchar, né? Porque amanhã tá fazendo o bruaca. Não sei se vocês conhecem como bruaca, ou cebolinha de frigideira, mas eu vou mostrar. E eu vou fazer, vou fazer um pouquinho da atividade com vocês, né? Mas não toda, porque tipo assim, tipo assim, atividade é chata, né? Então, só uns 30 segundinhos, porque ninguém merece. Gente, eu tô morto. Morto de cansaço. Depois que eu terminar minha atividade, eu acho que eu vou tomar um banho, porque eu tô muito suado. Muito suado mesmo. Olha, eu tô muito suado. E vamos responder, né? Minha regra entortou quando eu tava saindo o sinal mesmo. Tá, precisa se calar. Ó, gente, a postela é essa, como eu já mostrei, ó. E a gente já fez um texto aqui, deixa eu mostrar. A gente já leu esse texto aqui, ó. Que tão a Índia, debaixo da Índia, ó. E a gente tá, o texto da escuridão para o colorido e a Luna F e a Cristina da Silva. Aí agora tem cinco questionzinhas pra responder, que é pra gente responder em casa, né? Já respondi duas na escola, né? E... 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 E é isso. Eu vou fazer a atividade, vocês vão acompanhar agora. Eu vou fazer no chão mesmo, gente, porque a mesa que eu faço as atividades está ocupada no momento. Então eu vou fazer no chão mesmo, porque eu tô com muita preguiça, eu quero terminar essa atividade. Então... Ó, gente, tem... Aqui, ó. Após ler o texto com atenção, responda. O texto está narrado em qual pessoa do discurso? Aí tem que responder. Ó, dois. A autoria é da mesma pessoa sobre a qual se conta a história e justifica que três... Ó, já respondi esse, que eu apaguei. E respondi de novo, mas tá meio apagado, mas eu vou fazer. E faltar quatro. O texto foi construído a partir da coleta de dados. Qual foi o recurso usado pra isso e de que vaso de vida o narrador seu nome? Só tô com uma duvidazinha na dois, né? Mas o resto... Mamã com açúcar. Então, gente, agora fiquem aí, né? Com um pouquinho, né? Um pouquinho. 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 Bom gente, agora eu vou tomar banho né, porque ninguém merece café da ureira suado e comer, assim, comer fedorento né, mas sim, você quer achar, mas gente agora eu vou tomar um banho né, tirar essa roupa feiosa e eu já volto. Bom gente, voltei aqui né, como vocês podem ver, bem tomado, e ó, esse bolinho que eu tô falando é esse, tá meio feio, não é mais, com requeijão, requeijão cremoso, que eu amo requeijão gente, por mais que seja, muitos não gostem, eu gosto, requeijão com um pãozinho, Meu pai e minha mãe e minhas irmãs tão comendo batata frita né, eu prefiro ficar na bruaca, bruna frigideira, como vocês quiserem eu chamar, porque eu não gosto de batata frita gente. Música 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 Bom gente, eu tô aqui né, ainda naquela hora que eu gravei por último, eram 6 horas, agora são mais ou menos 8, vai dar 9 horas, faltam 18 minutos pra 9 horas. Eu tô aqui na cama da minha mãe, tá gente, ai deixa eu me arrumar aqui, ó, eu tô na cama da minha mãe, só que eu não tô fazendo nada, e eu não fiz nada, até agora gente, Eu tava só, eu tava assistindo, como é que se diz, Soiluna, porque eu me interessei demais, então eu tô assistindo Soiluna, e tô só assistindo Soiluna, e talvez já já eu vou dormir, quando eu for dormir eu aviso a vocês, mas eu tô assistindo, se eu conseguir gravar Soiluna, que eu acho muito difícil, eu mostro, mas, é isso, até já já. Bom gente, voltei aqui né, e agora gente, eu vou dormir né, eu já tô aqui com meu travesseiro, ai gente, eu coloquei o colchão pro meu quarto dos meus pais, como eu faço toda noite, porque o único quarto que tem ar-condicionado por enquanto, é o do meu pai, então, dorme todo mundo aqui, dorme o colchão das minhas irmãs e o meu colchão, junto, porque ai formou uma cama de casa né, então, ai dá pra nós três, dormirem, dormimos juntos, e o ar já tá ligado aqui, a gente vai ligar o ventilador né, porque ainda tá calor, o ar começou a esquentar agora, eu tenho minha irmã dormindo aqui ó, na cama da minha mãe, e gente, é, vou mostrar pra vocês ali o ar né, olha ali gente, o ar, o lustro aqui, o ar, guarda-roupa, cortina fechada, e agora a gente vai dormir, porque já são nove horas né gente, então a gente vai dormir, então no caso, eu vou dormir, é, e, então gente, esse foi o vlog, a primeira parte do vlog, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, é, ativa as notificações, me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aí na tela, é, e compartilha nas suas redes sociais, um beijo, tchau, até o próximo vlog, ou até amanhã.